Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre cordas de violino falsificadas. Como não cair. Bom, primeira coisa, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e na descrição desse vídeo tem vários links aí que você pode seguir a nossa página no Facebook, o nosso Instagram e acompanhar o nosso trabalho de pertinho, vendo os nossos alunos tocando, se apresentando, pedaços das nossas aulas, enfim. Bom, Ricardo, recebi essa pergunta pela internet. Como que a gente não cai nessa de comprar corda falsificada? Comprei corda, mas a corda está ruim, não sei o que, e parará. Bom, primeira coisa, compre em site confiável. Isso é, ah, que dica besta, né Ricardo? Você vai gravar um vídeo para falar isso. Mas, para muita gente e para grande parte das pessoas, sempre tem aquele espertinho, né? Sabe aquele cara espertinho? Tem alguém vendendo lá para ele uma corda por R$150,00. Aí ele entra no mercado livre e acha aquela mesma corda por R$75,00. Aí ele pensa assim, nossa, esse cara está querendo me enganar vendendo por R$50,00. Vou comprar aqui, eu sou mais esperto. Vou comprar por R$75,00. Todos os lugares é R$150,00, R$180,00, mas aqui é R$75,00. Bom, gente, o primeiro fator é esse, né? Quando a esmola é demais, o Santos desconfia. Você não conhece esse ditado? Então, essa é a primeira dica que eu não deveria nem ter que falar, né? Mas, a gente sabe que tem gente que quebra a cabeça aí por conta disso. E aí, infelizmente, bem feito, né? Porque quer ser o espertinho, quer ser o bonitão, né? Vai lá e se dá mal. Mas existe, Ricardo, corda falsificada? Existe. Existe muitas. E eu já peguei na mão, tá? Uma vez um amigo comprou, né? Comprou no mercado livre. E aí, falou assim, ó, tô achando estranha essa corda aqui. Vê o que você acha, né? Não toca violino profissionalmente e tal. Ele falou, vê o que você acha, cara, dessa corda. Ele falou assim, não, essa corda aqui não é tônica. Não é pirastrotônica. Ele falou assim, não, mas eu comprei e é tônica, quer ver? Aí, pegou um envelopinho assim, se você olhar de longe o envelope, você fala assim, ah, é pirastrotônica. A hora que você pega o envelope e põe de perto, aí eu tinha um envelope da pirastrotônica guardado. Eu falei, espera aí, você quer ver, ó? Peguei o envelope assim e você via que, tipo, aquele envelope tinha sido impresso numa impressora de casa, de fundo de quintal, né? E o outro envelope, aquela impressão bem bonitinha, bem certinha. Então, ali já tava na cara, tá? Ah, mas isso não dá pra saber pela internet. Realmente, não dá, né? Então, assim, sempre procure comprar com alguém que você conhece, né? Eu, às vezes, compro. Tem vários amigos que estão nos Estados Unidos ou alunos, às vezes, que estão lá. Então, às vezes, quando eu preciso, eu compro lá, né? Ou eles trazem pra mim. Então, no site que a gente compra, que é o charmusic.com, até o diretor, o presidente lá do site, da empresa, não sei, escreveu um e-mail uma vez falando sobre as cordas falsificadas, né? E que, a partir de então, a charmusic tava colocando um selo de garantia pra garantir que aquelas cordas eram originais, pra você não ficar com medo de comprar, enfim. Então, é um selo igual esse daqui, agora que eu vou pegar pra vocês. Bom, então, o selo é igual esse daqui, ó. Vamos ver se dá pra focar aqui. Aqui não vai dar, né? Aqui, agora vai. Não dá. Bom, enfim. Tá vendo? Um selinho, né? Daqueles brilhantes, assim, que tem... Você vira assim, e ele vai mexendo, tá? Então, ele é garantido, genuíno e tal. Então, isso daqui faz com que... Cadê o foco? Sumiu, olha aí. Então, isso daqui é um selo do site que a gente compra, que é o charmusic.com, pra eles garantirem que a corda é oficial, né? Então, assim, compro sempre de sites confiáveis. Cuidado com o Mercado Livre. O Mercado Livre tem muita coisa boa, né? Eu mesmo compro muita coisa pro Mercado Livre, né? Esse microfone que eu tô usando na câmera, por exemplo, comprei pelo Mercado Livre. Mas sempre analisa o vendedor, se ele entrega direitinho, se ele tem uma boa reputação, se não. Confira em vários outros... Uma coisa que eu sempre faço. Eu confiro em vários outros sites, em lojas, em pessoas que vendem, em pessoa física. Vou conferindo o preço, e aí eu vou achar a melhor maneira pra mim. Ah, mas esse cara tá vendendo mais barato. Mas pra mim, eu vou parcelar em 10 vezes no cartão. Esse cara não parcela, então eu vou comprar aqui. Então tem vários fatores. Mas cuidado, né? Então, assim, cuidado. E aí, sempre muito cuidado com pessoas que vendem pelo Facebook. Não, ó, eu vendo, eu entregue. Cuidado. Porque pode ser fria, e aí não vai ter o que fazer. Você vai comprar uma corda chinesa, né? Pelo preço próximo de uma corda boa. Então, cuidado. Não queira ser espertinho. Para, analisa os preços, que você vai perceber se a corda é sem vergonha ou não. Ok? Espero que você não caia nessa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho